João Bemol, é a segunda vez que eu te vejo interpretando mal as pessoas, cara A primeira vez foi com o vídeo do Marcelo Barbosa Que tu não entendeu que aquele vídeo não era pra ti Aqui, reticências, né? Porque ele divagou um pouquinho sobre o meu debate com o Marcelo E agora, mais uma vez, cara Tu não entendeu o que eu falei Bom, então, duas vezes que o Bruno me pegou interpretando mal as pessoas Eu não quero dar esse desprazer pra ele pela terceira vez Então, nesse vídeo, eu vou deixar apenas alguns pontos curiosos nas respostas dele Mas sem concluir nada, tá? Porque eu não quero incorrer pela terceira vez numa má interpretação Eu assisti o vídeo de resposta a ele Dei uma olhada lá nos comentários da galera embaixo E a primeira coisa curiosa que eu vi nas respostas dele foi isso daqui, ó O debate está muito bom Mas, claramente, vocês estão falando coisas diferentes Se você acha que o que ele disse está certo E o que você diz também está Você precisa rever o vídeo Aí o Bruno responde Exatamente Estamos falando coisas diferentes Pós-scripton, eu não vi o vídeo dele Me parece que ele escreveu que não assistiu ao meu vídeo Então, caso eu não tenha interpretado errado E ele realmente disse que não assistiu ao meu vídeo Não é, pelo menos, engraçado ele apontar o dedo pra câmera E dizer que eu interpretei errado o que ele disse? Como que ele... Pô, eu não entendi isso Vocês me ajudem aí a interpretar Realmente eu não consegui entender essa parte Também numa resposta aos comentários lá no vídeo dele E que, inclusive, alguns parecem ter desaparecido misteriosamente de ontem pra hoje Em um que eu consegui printar O brother lá escreveu o seguinte Os dois sabem muito João bemol é demais Talvez houve um mal entendido Obrigado, querido Aí o Bruno respondeu assim Exatamente Estamos os dois falando de dois assuntos diferentes O bemol que achou que eu estava falando de harmonia modal Quando, na verdade, estou falando de modo sobre acorde Bom, vou ser cauteloso Me parece que o Bruno disse aí Que eu achei que ele estava falando de harmonia modal Enquanto ele estava falando de modos sobre acorde Eu não sei Posso ter interpretado errado esse comentário também Mas, caso ele tenha dito isso Eu vou responder de três maneiras Primeiro, eu vou lembrar do print Em que me parece que ele disse que não assistiu o vídeo Então, caso eu não tenha interpretado errado o que ele disse aí no comentário Me parece muito estranho Ele deduzir que eu estava falando de harmonia modal Sendo que, supostamente, ele não assistiu o meu vídeo Segunda maneira O meu vídeo não fala só de harmonia modal Pelo menos se eu não interpretei errado o meu próprio vídeo também Eu acho que eu abordei três situações lá Harmonia modal Acorde de empréstimo modal E sobreposições de acordes E disse que essas três situações Nos exigem compreender os campos harmônicos dos modos E terceiro, é que a pergunta que o aluno dele fez Se eu não tiver interpretado errado Me parece que foi a seguinte Abrir aspas Como criar uma progressão harmônica para modos E aí o Bruno parece ter respondido Se eu não tiver entendido errado Não cria, não existe Ora, mas se a pergunta do moço Foi sobre criar progressões harmônicas para modos Por que razão o Bruno estava falando Da aplicação de modos sobre acordes Se a pergunta foi sobre criar progressões para modos Não sei Posso ter interpretado errado também Me ajudem aí a interpretar Fazendo favor Aí lá no vídeo Resposta que ele faz pra mim Em dois minutos e quarenta e quatro segundos Ele diz o seguinte Não tem como manter o mesmo acorde O mesmo modo O mesmo tom Trocando de acorde É Eu Aqui eu assumo que eu não entendi mesmo Aí um pouquinho depois Ele diz assim Por exemplo Tu pega o dois cinco um Aí ele faz Pega lá na guitarra E faz Lá menor Resete sol Aí ele olha pro instrumento Olha pro braço da guitarra E fala assim Aqui tá Aqui Aqui nem tá modal Tá em sol Ah vá Bruno Aí ele diz Pode substituir por um sub quinto Aí ele faz lá um Lá bemol com sétima E diz Agora virou modal Gente Pera aí Eu realmente não quero Interpretar errado O Bruno Melo Pela terceira vez Mas eu acho Que ele fez um dois Subi cinco um um Pra sol E disse que é modal É isso mesmo gente Porque se for cara Se eu não tiver interpretado errado Né Aí Nossa Não seria o momento do Bruno Começar a aprender os modos gregos Vocês lembram das minhas aulas De 2016 Eu acho Eu fazia mó zoeira nas aulas E aí numa das aulas sobre os modos gregos Eu fiz esse rap aqui ó Não adianta estudar modos gregos Sem entender a harmonia tonal Não adianta estudar modos gregos Sem entender a harmonia tonal Não adianta estudar modos gregos Sem entender a harmonia tonal Sem entender a harmonia tonal Ao menos a aplicação moderna Dos modos gregos Se o Bruno Olhou para um movimento cadencial Dois Sub cinco Um E disse que essa progressão É modal E me parece que ele disse Se eu não entendi errado Esse rap aí foi feito pra ele Aparentemente A essência da harmonia tonal Ainda não está clara Pro Bruno Então não tinha nem que começar A estudar modos gregos ainda O que dirá ensinar E aí pra melhorar Porque só melhora Um outro parceiro Foi lá tentar explicar Pra ele nos comentários E explicou Muito direitinho Olha aí Vamos ler junto Bruno Pelo conhecimento que eu tenho E quero mais agerar Esse debate mesmo Acho que seu erro Nesse vídeo Está na definição Do que você considera Harmonia modal Quando você colocou O sub quinto Na progressão Isso não transformou Ela em modal E sim Evidenciou Uma função harmônica Dominante Naquele acorde específico E as funções harmônicas Pertencem A harmonia tonal Por mais que usemos Os modos Para improvisar Por acorde Perfeito Irretocável Comentário O Bruno respondeu Ali é acorde De empréstimo modal Brother Pessoal Me ajudem Eu entendi errado Eu interpretei errado Ou o Bruno Melo Disse que o sub cinco É um acorde De empréstimo modal Porque não é Isso depois de ter dito Que aquele dois Sub cinco um É uma progressão modal Que também não é E isso depois de ter dito No outro vídeo Que não existe Progressão de acordes Para modos Realmente Eu sou incapaz De interpretar O conhecimento Do Bruno Melo Sobre os modos gregos Um outro momento Bem interessante Foi quando ele foi Explicar pra mim Os modos Que ele usou Sobre os acordes Lá menor sete Lá bemol sete Sol com sétima maior E mi com sétima e nona Ele fez Aqui o Lá menor sete Beleza Aí ele fez O lá bemol Que é um sub cinco E ele fez assim Esse shape picudão Não está errado não Mas é estranho Geralmente Sub cinco O pessoal faz assim Porque sugere o modo Que ele esqueceu o nome Ele chamou de Dórico com quarta aumentada Lídio com sétima Ou mixolídio com quarta aumentada Parêntese Lá no meu curso A primeira coisa Que eu falo Para os meus alunos A primeira coisa Para a gente pensar É na associação Modo acorde Isso é uma das colunas Para o estudo Dos modos gregos Quarto modo Da menor melódica Gerado obviamente Sobre o seu quarto grau Que é esse Fá com sétima O que a gente faz com ele Pega ele Joga para o começo E a gente vai montar A escala de Dó menor melódica Partindo desse Fá Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Bemol Esse modo se chama Lídio com sétima Por que esse nome? Porque ele é muito parecido Com o modo Lídio Porém o modo Lídio Tem sétima maior E esse modo que a gente acabou de gerar Sobre o quarto grau Da menor melódica Tem sétima menor Muita gente também conhece Esse modo como Mixolídio com quarta aumentada Por que esse segundo nome? Porque esse modo também É muito parecido Com o modo Mixolídio Porém o Mixolídio Tem quarta justa E esse modo tem quarta aumentada Então Lídio com sétima Ou Mixolídio com quarta aumentada Não tem essa história De qual que é o certo E qual que é o errado Mas é legal saber os dois Para você não se confundir Agora as duas considerações Aqui do lado Primeiro Relação do modo Com o acorde Sobre o qual ele é gerado Veja que a gente está diante De um acorde maior Com sétima menor Esse fá com sétima Um acorde maior Com sétima menor Que pode receber nona Décima primeira aumentada E décima terceira Sempre que você se deparar Com um acorde Com essas propriedades E esse eu devo dizer Que não é nem um pouco raro Associe esse acorde Ao modo Lídio com sétima Ou Mixolídio com quarta aumentada Então é compreensível Um estudante O cara que está aprendendo Os modos Olhar para um acorde Maior com sétima menor E falar Será que é um dórico Isso é um dórico Com quarta aumentada Mas uma titubeada dessas Vindo de um professor de música De um professor de harmonia Influente no YouTube Sei não E aí outro ponto interessante É que ele fala para mim Que pode fazer um No Mi Ele faz esse Mi aqui Que é o Mi com sétima e nona A nona aqui no mindinho E fala para mim Que pode usar O frígio dominante Da escala menor harmônica Pode não Quer dizer Pode Porque Poder você pode fazer o que você quiser Mas não bate não Viu querido Porque o modo frígio dominante Ele tem nona menor Você fez um Mi Com sétima e nona É para não cometer Esse tipo de equívoco Que a gente estuda os modos Um por um Com cuidadinho E não de uma vez por todas Num vídeo de 10 minutos Entendeu Esse cidadão aqui Muito ilustre Por quem eu tenho muito respeito Apesar de Falando sinceramente Hoje em dia Ele não está mais Entre as minhas maiores referências Para o estudo da harmonia musical Ele se chama Almir Shediak Esse cara enganou A todos nós Sabe Porque Ele traz Deixa eu achar aqui Nosso saudoso Modo frígio Em forma de escala Com as suas sete notinhas Não é verdade? E traz também O tão falado Campo harmônico frígio Em tríades e em tétrades Ainda para piorar a situação Bom, eu posso Tem entendido errado Isso aqui também O que vocês acham? E aí para terminar Eu queria deixar Aqui na tela Uma definição Para Efeito Dunning-Kruger Que eu falei para vocês No vídeo passado Junto com mais Uma resposta Que o Bruno Melo deu Eu não vou comentar Nada Até porque eu não quero Me equivocar de novo Não quero interpretar mal O Bruno novamente Já foram duas vezes Que o Bruno me pegou Interpretando mal O que as pessoas dizem E eu não quero Cometer esse erro novamente Então vai ficar aí na tela Para vocês lerem Uma definição De efeito Dunning-Kruger E uma resposta Muito assertiva Do Bruno A um comentário Que fizeram Lá no vídeo dele Beleza? Então Beijinho para vocês É isso aí Tchau 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 Tchau